Olá, está começando mais um Tema Livre, nossa revista eletrônica que te deixa informado com notícias sobre variedades, tecnologia, saúde, cultura e muito mais. E vamos começar o programa de hoje falando desses longos dias de sol que o verão proporciona para nós. Com a ajudinha do horário de verão, costuma anoitecer lá pelas 7 horas da noite. Eu particularmente adoro essa época do ano. Para quem gosta de praia ou de praticar um exercício físico, parece que dá mais disposição para a gente, né? E eu fui às ruas para saber a opinião da população sobre essa mudança de horário e também conversei com um médico que explica as mudanças que o horário de verão traz para o nosso organismo. Veja! Você gosta do horário de verão? Muito bom o horário de verão. Por quê? Ele ajuda em casa, quando a gente trabalha, chega em casa mais cedo, né? A gente levanta um pouco mais cedo também, mas é muito bom. Eu não tenho que reclamar do horário de verão, não. Você gosta do horário de verão? Não. Por qual motivo? A gente fica com o corpo mais cansado e é ruim para dormir. Adoro o horário de verão. Por quê? Ah, é o horário que você acorda cedo, vai dormir mais tarde, dá um horário ótimo. Por estar claro, a gente consegue fazer muitas coisas que às vezes no escuro, ou até mesmo dificulta para a gente sair na rua, resolver alguma coisa. Parece que a gente tem um pouco mais de tempo. Na verdade, é um pouco contra, só que para alguns é bom. Isso para mim é bom, porque me ajuda também bastante. A discussão sobre quem é a favor ou contra o horário de verão é comum nesta época do ano. Mas você sabe os reais motivos de termos que adiantar o relógio em uma hora? O principal objetivo do horário de verão, que vai até o dia 16 de fevereiro, é aproveitar melhor a luz natural do dia, diminuindo assim a demanda de energia elétrica nos horários de pico, que variam entre 18 e 20 horas. Seis horas está bem claro, dá para você fazer bastante coisa, né? Tem diferença bem, sim. Porque o horário das sete horas é dia, né? Geralmente, sete horas, a gente ia ficar com as luzes acesas ainda. Agora não, já pode deixar apagada. Veja então algumas dicas de consumo consciente, que também podem se tornar hábitos. A principal delas, todo mundo já sabe, trocar as lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED, que são mais econômicas e têm maior durabilidade. Além disso, sempre que possível, use o chuveiro no modo verão e não demore no banho. Cerca de 5 a 8 minutos são suficientes. Proteja as geladeiras e freezers dos raios solares e do calor do fogão. E não se esqueça que o grande vilão da conta de luz é o ar-condicionado. Utilize o equipamento apenas em ambientes fechados e mantenha o filtro sempre limpo para evitar um esforço extra do aparelho. E não é só em relação ao consumo de energia elétrica que nós mudamos os nossos hábitos durante o horário de verão. O nosso organismo também sofre algumas mudanças. E nos resta buscar alternativas para minimizar os danos causados à saúde pela mudança de horário. Este médico de São José dos Campos explica por que a mudança no relógio pode ser prejudicial à nossa saúde. No horário de verão vai ser um período em que o organismo vai ter que se adaptar principalmente na questão do sono. O nosso organismo, principalmente a questão de secreção hormonal, do hormônio de crescimento, leptinas, a melatonina, ela precisa da escuridão. Então quando a gente tem uma hora a menos de escuridão, nosso organismo, nosso relógio biológico vai ter que se adaptar a essa nova realidade. E cada pessoa tem um relógio biológico próprio. Alguns são mais matutinos, ou seja, que gostam de acordar cedo, que vão dormir mais cedo, e outros mais vespertinos, que gostam de checar um pouquinho à noite, vão dormir mais tarde e acabam tendo dificuldade de acordar mais cedo. E quando você tira uma hora de sono dessa pessoa, principalmente o vespertino, ele tem bastante dificuldade. Então, cansaço, irritabilidade, até queda de produtividade mesmo durante o dia, principalmente das pessoas mais vespertinas, a gente vai assistir nesse período, principalmente na primeira semana até a segunda semana, que é o período que o organismo começa a se adaptar. E como muitas pessoas aproveitam os finais de tarde mais claros para realizarem outras atividades, ele dá algumas dicas para melhor adaptação do nosso corpo ao horário de verão. O que a gente orienta, assim, em relação à atividade física, é que ela não aconteça antes das três horas do seu horário de dormir. Então, se você vai dormir às dez, você faça o seu exercício até às sete da noite, e assim com esses três horas de intervalo. O que a gente orienta também é a questão de uma alimentação leve, já que a gente está num período de adaptação desse horário a menos de verão, de horário a menos de sono, uma alimentação leve, comer verduras, uma coisa mais leve dos sopas durante a noite, e evitar álcool, cafeína, chá preto, mate, tudo o que for estimulante nesse periodozinho, principalmente final de tarde, início de noite, para que nosso organismo consiga se adaptar melhor. E apesar de eu gostar dessa mudança de horário, eu assumo que foi um pouco difícil de me adaptar nos primeiros dias. E no próximo bloco, vamos falar de mercado de trabalho. O repórter Lucas Guerra foi atrás de mulheres que ocupam cargos normalmente dominados por homens para falar sobre os desafios ainda enfrentados por elas na profissão. E você ainda vai curtir o trabalho de bandas aqui da nossa região, no quadro Sons da Cidade. É daqui a pouco. Voltamos com o tema livre agora para falar sobre mercado de trabalho. A passos lentos, as mulheres vão conquistando cada vez mais espaço. Mas é fato que ainda existem muitas diferenças, inclusive salariais, e preconceito quando elas alcançam cargos normalmente dominados por homens. Dados mostram que as mulheres ocupam menos de 40% dos cargos de gerência no país. O repórter Lucas Guerra foi atrás de alguns exemplos para nós para mostrar que o sexo frágil é coisa do passado. A Elane até se acostumou. No trabalho, a rotina muitas vezes é assim. Ela liderando uma equipe exclusivamente de homens. O porquê de ela ser a minoria, a gente até entende. A Elane é engenheira civil e atua em um campo ainda dominado pelos homens. Nem por isso ela se sentiu coagida ou pressionada, apesar de contar que muitas vezes precisou provar o talento e a capacidade. Eu tenho que matar um leão todo dia. Eu tenho que mostrar ali que eu matei aquele leão. Então, todo dia é um desafio. Você tem que estar diante das pessoas ao seu redor, mostrando que você é capaz, que a decisão foi assertiva. Para quebrar o estereótipo conservador do sexo frágil, Elane conta que os desafios do trabalho não são problemas para ela e não seriam para nenhuma mulher. É preciso gostar do que faz, uma vez que a profissão exige o contato direto com máquinas e ferramentas. Esta obra que ela está à frente, por exemplo, é para a melhoria viária da nossa cidade. Se você não gosta de pôr pé no barro, se você não gosta de mandar nas pessoas, não mandar, mas se você não gosta de estar lá coordenando, ter que tomar decisões, daí não adianta. Mas se você gosta de vir e fazer a diferença, aí com certeza eu aconselharia a vir e participar sim, porque é muito prazeroso. Da minoria, vamos para uma empresa onde elas são maioria. Nesta agência de consultoria em recursos humanos de São José dos Campos, praticamente todas as funcionárias são mulheres. Além da proprietária, são nove colaboradoras. Mas essa realidade ainda é uma exceção. Mesmo representando 52,3% da população, as mulheres ocupam somente 43% do total dos trabalhadores economicamente ativos do Brasil. Quando se analisa a participação delas em cargos de chefia, os números são ainda menores. Somente 37,8% das mulheres estão à frente das gerências do Brasil. Essa especialista conta que a rotina dupla de muitas mulheres, ainda uma marca conservadora da nossa cultura, pode ser um dos fatores para essa situação. Eu acredito que até a mulher tem uma capacidade muito maior. Porque se a gente for parar para analisar, imagina só, a demanda de tempo da mulher, ela trabalha no meu caso. Eu sou casada, tenho filho, então eu trabalho, eu chego em casa, eu cuido do meu filho, eu tenho que estudar com ele, eu tenho que fazer ainda uma comida, eu tenho que arrumar minha casa, e aí eu tenho que estar apta, estar tudo bem para no dia seguinte, eu fazer tudo de novo. Então, desculpa, homens, mas eu acho que as mulheres, elas têm sim uma demanda, e até se a gente for parar para analisar, eu não sei os números corretos, mas as mulheres hoje em dia, elas estão muito mais capacitadas do que os homens. E infelizmente ainda existe esse desnível. Ainda de acordo com a especialista, casos de preconceito no trabalho também são realidade. Principalmente em empresas onde as mulheres estão em menor número. Nestes casos, a dica é conversar e expor a situação, nunca se calar. Minha dica é sempre a gente conversar. Se você tem um superior, um gestor, que é o seu aliado, seu amigo ali dentro da empresa, de repente passou por uma situação que você não se sentiu confortável, então acho que você tem que se dirigir a ele e conversar. Se você tem proximidade da pessoa, às vezes não tem um gestor diretamente, acho que sim, sentar, conversar, olhar no olho. E a realidade de empoderamento feminino no mercado de trabalho também precisa focar nas diferenças salariais entre homens e mulheres. Para os profissionais com ensino fundamental incompleto, as mulheres ganham em média 21% a menos que os homens. Já para aqueles com ensino médio, a diferença é bem maior. Elas ganham 41% a menos que os homens. A situação praticamente se mantém para o nível superior. Os salários das mulheres com formação universitária são 43% menores em comparação com os dos homens do mesmo grau de escolaridade. Para acabar com as diferenças, as mulheres têm provado que gênero não define um profissional. Eu acredito que trabalhar com pessoas é sempre muito importante. E aí você acaba conhecendo as pessoas, você acaba aprendendo a respeitar as pessoas e automaticamente elas vão te respeitando, vão te conhecendo e aí você vai mostrando. O desafio é você convencer todo dia, todas as pessoas, que você é capaz de fazer aquilo que você está fazendo. Eu acho que ela tem que agir com a maior naturalidade, ela não tem que se diminuir de forma alguma. Ela tem que se mostrar coerente, mediante as expectativas, ao conhecimento dela e é o mesmo nível. Eu acho que a gente não tem que se desmerecer de forma alguma. Agora vamos falar de música. No quadro Sons da Cidade de hoje, você vai conhecer o trabalho da cantora Renata Bonato. Quem traz a dica para nós é Tiziane Rize. E aí galera, está no ar o Sons da Cidade. Aqui a gente apresenta para você trabalhos de artistas e bandas da nossa região. No programa de hoje, vamos falar da cantora Renata Bonato. Foi no coral de sua escola que ela descobriu seu gosto pelo canto. A partir daí, começou a cantar em bares, eventos e casamentos. Renata ama a arte e a música. Para ela, todas as situações de vida merecem uma trilha sonora. Uma curiosidade é que quando Renata era pequena, costumava interpretar trilhas de filmes da Disney em sua própria casa para familiares ou até mesmo para seus brinquedos. A diversão era garantida. Fique agora com o cover da música Dance On My Own, de autoria da cantora Robin. Somebody said you've got a new friend That she loves you better than I can There's a big black sky over my tongue I know where you're at, I bet she's around Yeah, I know it's stupid But I just gotta see it for myself I'm in the corner Watching you kiss her Oh, oh, oh And I'm right over here So why can't you see me So why can't you see me Oh, oh, oh I'm giving it my own But I'm not the girl you're taking home Oh, oh, oh I keep dancing on my own I just wanna dance all night I'm all messed up I'm so out of night Stilettos and broken bottles I'm spinning around in circles Said I'm in the corner Watching you kiss her Oh, oh, oh And I'm right over here So why can't you see me E por hoje é só. Se você conhece alguma banda da nossa região, envie sua sugestão para o e-mail tvcâmara.com.br Os Sons da Cidade ficam por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima! E não saia daí, porque das dicas de música vamos para o quadro Resenha Cultural. E ainda no quadro Dicas de Saúde vamos aproveitar esse finalzinho da campanha Novembro Azul para falar sobre o câncer de próstata. A gente volta já! Estamos de volta com o Tema Livre. E um dos assuntos bastante abordados durante todo esse mês de novembro foi a prevenção ao câncer de próstata, que é o foco da campanha Novembro Azul. Por isso, a repórter Fernanda Garcia foi conversar com o especialista sobre a doença, que é a segunda maior causa de morte entre homens. Veja! O que é a próstata e o câncer de próstata? A próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino. A função dela é produzir o líquido seminal. Ela produz mais ou menos 10 a 30% do líquido seminal que vai sair com o espermatozoide para a reprodução. No entanto, ela está localizada logo abaixo da bexiga e faz parte do canal da urina. Então, o canal da urina nosso, do sexo masculino, ele passa bem no interior da próstata. Então, por isso, que no câncer de próstata há uma alteração genética dentro dessa glândula em que células vão crescer desorganizadamente ocasionando o que a gente chama de câncer de próstata, propriamente dito. Quais são os principais sintomas do câncer de próstata? Nas fases iniciais, e esse é um detalhe muito importante, o câncer de próstata não dá sintoma nenhum. Posteriormente, com o crescimento, ele pode ocasionar alguns sintomas, sendo eles a dificuldade para urinar, ou seja, o jato começa a ficar mais fraco, começa a ficar intermitente, ou seja, vai e volta, vai e volta. Outro sintoma, urgência emocional, vontade de ir no banheiro várias vezes e ir correndo. Nictúria, que a gente chama de ir ao banheiro mais vezes à noite. Outro sintoma que também pode ser ocasionado pelo câncer de próstata seria um sangramento na urina, isso requer um pouquinho mais de atenção do paciente, ou até mesmo um sangramento quando tem a ejaculação, são esses sintomas que podem estar presentes em outras doenças. Por exemplo, todos esses sintomas que eu falei são muito mais comuns numa inflamação da próstata, que seria uma prostatite, ou numa hiperplasia benigna da próstata, que é uma doença que não tenha nada a ver com o tumor de próstata, mas também dá dificuldade para urinar, dá também esses sintomas que eu expliquei. Então, é importante figurar e deixar bem claro que no início, nas fases iniciais do câncer de próstata, o paciente não tem sintoma algum. O diagnóstico do câncer de próstata em qualquer sociedade de urologia, seja ela europeia, americana ou a brasileira de urologia, é feito através da prevenção com o toque retal e o PSA. Nenhum outro exame foi comprovado que tem alguma importância na prevenção e no diagnóstico do câncer de próstata. Como são feitos os exames para o diagnóstico do câncer de próstata? Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, todo homem, a partir dos 50 anos de idade, deve iniciar com o toque retal e o PSA. Naqueles pacientes que têm antecedente familiar, ou seja, que tenha tido um pai, um tio ou uma avó que tiveram câncer de próstata, essa idade passa a ser 45 anos, ou seja, 5 anos mais precoce e esse paciente deve iniciar o seu exame de prevenção. Sendo que esse exame precisa ser feito anualmente. Vale lembrar aqui que não adianta fazer ultrassom, não adianta fazer tomografia, não adianta fazer ressonância magnética, não são exames de prevenção do câncer de próstata. Existe alguma relação entre o câncer de próstata e a fertilidade masculina? Existe sim. Os pacientes com câncer de próstata, a gente não sabe exatamente como o câncer de próstata vai influenciar, mas existe sim uma relação entre os pacientes com câncer de próstata e uma redução da fertilidade. Mas existe também pacientes que não sabiam que tinham câncer de próstata e acabaram engravidando as suas parceiras e posteriormente a gente diagnosticou com câncer de próstata. Mas existe uma relação sim entre infertilidade e câncer de próstata. Tanto que um dos exames que nós fazemos no paciente infértil é o PSA. Justamente para a gente poder... Lógico, fazemos uma série de outros exames, mas um dos exames que a gente colhe é o PSA. Agora a dica é sobre cultura. No quadro Resenha Cultural de hoje, você conhece um pouco sobre o documentário True Cost, que mostra o universo por trás da indústria da moda e os bastidores da produção das roupas de grife. A dica de hoje é por conta da Tamir Strindade. Olá, o Resenha Cultural está no ar e hoje vamos falar sobre o documentário The True Cost. Dirigido pelo francês Andrew Morgan, o longa foi gravado em vários lugares do mundo e traz a moda como principal discussão, os impactos e consequências da indústria na sociedade e no planeta. Além de abordar o consumismo, o materialismo e a relação da moda com a agricultura. Além de depoimentos de quem está no mundo da moda, o documentário também mostra a realidade das condições de trabalho de quem está por trás da produção das roupas de grife. O Resenha Cultural fica por aqui. Até a próxima. Tchau! E a gente fica por aqui. Se você tem alguma sugestão legal para a gente mostrar aqui no Tema Livre, envie um e-mail para tvcâmara.comarasjc.sp.gov.br. Até a próxima!